Quer transformar o seu futuro? A indústria muda de forma acelerada e os novos profissionais precisam estar preparados para o que está por vir. O Centro Universitário Senai SC te prepara para os desafios que o mercado impõe através de formação sólida, com professores experientes, projetos para aprender fazendo e networking qualificado, engenharias ou tecnólogos, presenciais ou EAD e formações a partir de dois anos e meio. Processo Seletivo Centro Universitário Senai SC. Transforme o seu futuro. Transforme o seu futuro.